Bruno na área, o levantamento, o golaço! Golaço, golaço, golaço de Newton para o Cruzeiro! Um gol de placa, golaço, golaço de Newton! Autorizado, partiu, bateu, gol do Cruzeiro! Júlio Batista batendo o pênalti! O Batista, Júlio Batista, de lado, tocou para fazer, voltou, dominou! Gol do Cruzeiro! Júlio Batista, de novo Júlio! É o terceiro gol da Raposa do Mineirão! Que face, dominou, limpou! Gol do Carnaval! Beleza, 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 beleza!